Quanta luta, sacrifício pra chegar até aqui, vale o grito de é campeão pras suas equipes. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão. Eu sou o Gustavo Villani e tenho ao meu lado o carro primeiro dos comentários da grande final. É Benfica contra esporte. Os dois times deram o seu melhor na competição e agora chegam ao seu ápice. A taça tá aí, alguns passos deles. Há apenas uma vitória de distância, mas é uma vitória que vai requerer muito esforço. Ninguém quer morrer na praia e a disputa pra erguer o caneco vai ser muito forte. Sim, eu tô na expectativa de muita dedicação técnica e tática dos dois lados. Esse é o time do Benfica que começa o jogo. 23, Julian Drexler e o número 27, Rafa Silva. Anadela, olha como o Sporting começa o jogo. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida pra não tomar contra-ataque. Desejamos um bom jogo a todos. Autoriza o árbitro, bola rolando. É a final da taça portuguesa a partir de agora. O Benfica vai subindo para o ataque. Bola alçada, Rubio Ouro, quero ver. Ele corta a bola, sai. É escanteio. Escanteio é curto. É agora, Rubio. GOOOOOOOL! É doido! 4 por 9, o placar na vila na porta. Vantagem pra dar ainda mais confiança pra equipe. Aí o replay, boa cobrança, besteveu o parado. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha pra morrer. O BABALHO, 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 BABALHO! É o pessoal da onde. Jornal de Cabral, Rodrigo Batalha, boa bola enfiada, não sei não, posição irregular, impedimento marcado. Para a sorte da defesa, a arbitragem pegou impedimento no limite, o passo era bom. Giovani Cabral, foi esperto, se antecipou bem e cortou. Dá para bater, intercepta o passe na hora H. Acompanha, faz o corte, vai descendo o Benfica, com um desarme na defesa, se falta. Nuno Mendes. Escortinho, toca a bola de Penteco, com paciência. Seguei, hein? A defesa leva melhor. O Benfica pode atacar pela ponta, liberdade. Antecipe, quarta na área. Bola bem enfiada, mas a defesa intercepta. A chance era boa. Draxler pediu, recebeu. Bola com Draxler. David Neves recebe. Bateu direto. Milagre, o Keitson. Ele se explica todo, brindeu, a Kertura para salvar o time. Preferiu a bola curta. Olha a conclusão. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Ricardo Sgaio. Paulinho. Rodrigo Batalha. Defesa com gestionado remédio a tocar a bola de Penteco. Boa troca de passes. É agora o que vai fazer. Gol! Trai para a bola de Penteco. Trai para a bola de Penteco. Não, 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 não. Vai entrar no índice de objetivo. Penteco. Um a um para a bola de Penteco. 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 Arbitragem de cara mais um ninho. De barro no mundo. Ainda tem jogo, Milani faz agora a pressão. 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 A pressão ganhou, Milani faz agora a pressão. Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo, mas olha pra onde ele manda essa bola. Aí eu não tenho perdão, foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Uma reação histórica, eles conseguem empatar o jogo, que coisa. Rodrigo Batalha. Nuno Mendes foi esperto, se antecipou bem e cortou. O Benfica vai para o ataque. O Benfica procura o espaço, faz a bola rodar. Vai sair... Pela linha de fundo, é só tiro de meta. Rodrigo Batalha. Rodrigo Batalha. Bolina, levanta a cabeça, toca de lábios. Quero o momento certo, a pressa na defesa adversária. Escanteu cobrado na área. Enfiou, bola rápida. Enfiou, bola rápida. Bola nas costas da zaga. Gol! Que loucura! Eles passam à frente no finalzinho. Que decisão essa, Caio. Gol estou e praticamente garante o título. E começa a partida, o Sporting Arquivo. Traz-o para cá. Ricardo Sgaio. Gabriel Paulista. Rodrigo Batalha. Paulinho. Nuno Mendes domina. Olha só a pressão para empatar o jogo no finalzinho. Perdeu. Fica com o Almezzo. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Arbitragem. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. no finalzinho. Vai em direção ao gol. O futebol envolve muita coisa, dinheiro, batalação, fama, mais nada, absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história, o espetacular. Que momento importante na carreira desses jogadores, e para a torcida então não se fala, a galera vai à loucura quando essa taça é levantada, e aí a certeza que o sonho se tornou realidade, é agora, é agora, e a taça capitão, vibra demais com o título. A campanha sensacional do início ao fim, o time mostrou que queria a taça, e fez de tudo para conquistar. Toda rapaziada para foto, flashes e mais flashes, eles são os campeões da copa. É um momento de descontração, de sedentração, tem que festejar mesmo. Esse cantego é curto. GOOOOOOOL! Enorme! David Neres recebe. Milagre! Que isso! Ele se estica todos em vergadura para salvar o time. Boa troca de passes. É agora para empatar! GOOOOOOOL! Goooooooool! Pai empatar à deficiência! GOOOOOOOL! Pai atrás ele junta! GOOOOOOOL! 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 Tudo igual no placar. F1, bola rápida. Bora nas praças das águas.